Há diabetes na minha vida. Rita é uma raparia de 13 anos que é diabética, mas não sabe. Vamos já lá até que os campos? Não, estou a ficar salvo. Mas gostaste de ir para ir à casa de casa. Está bem, mas está tudo bem. Sim, sim, está bem. Quer dizer que me vai comer a Maria? Não, deixa estar. Estou a ir cheia. A Ana ficou muito preocupada com a sua amiga Rita, pois a percebeu-se que ela não andava bem e que a sua alimentação estava a sair à base de doces. Como a sua mãe era médica, decidiu perguntar-lhe se sabia o que poderia passar com a sua amiga Rita. Esta disse o que o melhor para ela seria passar pelo seu hospital para fazer análises. Então, as duas amigas foram lá depois dos anos. Ana, achas que vai ter melhor a mim? Às vezes a minha minha etária são com a amigas. Lê-me os conflitos que eu te entretei. Ok. Olha, estes dois falam sobre diabetes. Está bem. Obrigada. O que é diabetes? Para uma pessoa sem diabetes, o corpo transforma a comida em glicose, açúcar, e envia para a corrente sanguínea. A insulina, a hormona produzida no pâncreas, ajuda a transportar a glicose do sangue para as células, para ser usada como energia. Numa pessoa com diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina. Numa pessoa com diabetes tipo 2, o pâncreas não produz insulina em quantidade suficiente e o resto não funciona corretamente. Existe ainda outro tipo de diabetes, a diabetes gestacional, que ocorre durante a gravidez em mulheres que não tomei esta doença. Porém, ao contrário dos outros tipos de diabetes, esta desaparece se podem tomar medidas de prevenção. Sinais da alerta. Treinar muito, ter muita sede e muita fome, emagrecimento rápido, fadiga e dores musculares, dores de cabeça, naus e vómitos. Bem, espero que a Rita não tenha diabetes. Rita, chamada a triagem da pediatria. Volte já. Depois de Rita fazer as análises, as duas amigas foram chamadas ao consultório da mãe da Ana. As análises revelam que tens uma glicemia muito elevada, Rita. Quase 200 miligramas. O normal é sentir-se. A insulina apresenta corpos tónicos e tem glicose. Por isso, coitivo é indicado na doença, Rita. A doença da diabetes tipo 2. Esta doença pode ser uma doença genética, mas no teu caso não é, certo? Bem, que o Sábado não tem um familiar diabético. Não preocupes, Rita. É uma doença que não é rara. Será de melhor que o Portuguesa tem. E, além disso, tomar-te insulina, podes controlá-la. Deves comer várias vezes ao dia, mas de forma saudável. Deves também praticar bastante exercício físico. Olha, Rita, se precisares de alguma coisa, ou de uma indicação, é só ligares o meu fome para o hospital, ok? Rita, também é preciso que digas aos teus pais para sairem-te no hospital. Gostou de ter uma conversa com eles? Está bem. Muito obrigada, doutora, e obrigada, Ana, por me ter convencido a vir cá. Então, quem está a correr? É verdade. Desde que me foi diagnosticado diabetes, tenho tido uma alimentação muito mais equilibrada e tenho feito exercício regularmente. Por isso, façam como eu. Tenham um estilo de vida saudável. Eu acho que muitas vezes, eu anybody schwedendo das groundwater, não bagulação muito mais equilibrada, né? Então, dou-ِّ- headers, de pedaico, tem uma liga, pesando sotinho muito mais pé. Depois eu tô tentando aderindo até hoje. A CIDADE NO BRASIL